Quer comprar Gift Card com o melhor preço do Brasil? Conheça agora mesmo a nossa loja parceira aqui do canal, Mercúrio Games Store, e aproveita a promoção limitada. Gift Card no valor de R$ 250,00 por apenas R$ 150,00 e promoção relâmpago. Gift Card no valor de R$ 100,00 por apenas, meus amigos, R$ 60,00. Aproveita e adquire o seu agora! Conheça o nosso novo parceiro do canal, Nukito Brasil. Ele também está sorteando aí um jogo, Borderlands 3, e é muito fácil para poder participar. É só você assistir também a esse outro vídeo aqui na tela. Todos os links na descrição. Hoje é sexta-feira! Salve, galera! Sejam bem-vindos ao canal Max Gameplay. E hoje nesse vídeo, pessoal, tem muito conteúdo grátis que eu quero estar passando para você, inscrito aqui no canal. E se você curte conteúdo game e ainda não é inscrito no canal, te convido a participar ativando a sua inscrição no botão aqui embaixo. Também ativa o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos de notícias, novidades, promoções e jogos grátis. E deixa aí o seu excelente gostei para a nossa alegria. E compartilhe também com seus amigos. Sem mais delongas, bora para o vídeo! Bora! E o primeiro item grátis aqui, galera, que eu quero mostrar para vocês, é do jogo Calf Dirt Arzone, tá? Vocês podem olhar aqui, ó. Tem o Calf Dirt aqui, ó. Black Ops Coldware, pacote combate veículo da frota. Esse daqui também é outro pacote gratuito que apareceu, mas é para quem é assinante da Plus, tá? E esse daqui é o pacote de combate, tá? Odisseia. Então, você que é assinante da Plus, você também pode estar baixando de graça esse pacote que vem bastante conteúdo aqui, tá? Vou estar deixando na tela, ó. Tem skin, mas lembrando, tem que ser assinante da Plus. Outro pacote bacana que está de graça também é para quem pegou de graça aí o FIFA 22, tá? Então, para quem é assinante da Plus, pegou o jogo grátis aí, né? No mês de maio, também recebe aí, para quem é assinante, esse pacote do FUT do Playstation, tá? Então, gratuito é esse pacote. Tem alguns itens aqui que vêm nele, tá? Então, não vou ler todos os itens, mas com certeza você vai ter algumas coisas que você vai estar ganhando, ó. Pacote de 11 jogadores com 82 mais. Então, não vou ler todo aqui o conteúdo, mas enfim, só para informar vocês rapidamente que também está de graça, tá? Então, basta ser assinante da Plus para você estar resgatando também esse pacote. Galera, outro conteúdo bacana grátis aí é para quem tem o Dye Light, tá? Tem a versão aprimorada aí que é paga, só que a empresa, né, mano? Ela informou aí nas suas redes sociais que a versão aprimorada vai estar disponível, né? A DLC que era paga vai estar disponível para quem tem o jogo base. Como eu não tenho jogo base em mídia digital, só tenho mídia física, eu vou verificar com vocês se vai funcionar, se a gente vai conseguir ver, certo? Essa melhoria, tá? Nessa versão base aqui, ó, como vocês podem ver. E aqui no menu, né, galera, vamos dar uma olhada em pacotes de DLC, tá? Vamos verificar aqui, ó, como vocês estão vendo ali, ó, Ultimate Edition, tá? Ir à loja, comprar, beleza? Aqui está mostrando o Dye Light 2, beleza? Aqui são o Dye Light 2, né? Aqui tem o Destaque, beleza? Destaques aqui e expansões, certo? Então, Dye Light 2, beleza? Está falando para comprar e está dizendo aqui grátis, ó. Beleza? Vamos verificar aqui o que tem de graça aqui, ó. Cacim, cargo. Vamos verificar aqui e ir na loja verificar se está grátis mesmo. Bom, galera, pelo console aqui não estou conseguindo ver onde está a opção grátis aqui, tá? Não está aparecendo para mim, inclusive se eu vou aqui na página do jogo, ele me direciona para cá. Ó, o que eu encontrei aqui que é todos os conteúdos grátis do Dye Light 2, tá aqui, galera. Pacote ferrugem, pacote de armas, ó. Dye Light Left 4 Dead 2, né? Pacote aqui, boi, guerreiro. Então, esses pacotes aqui, ó, que está de graça, está armas, personagens, mas a expansão mesmo eu não consegui achar. Claro, melhor do que nada. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o nosso conteúdo do Começo ao Fim. E se você for novo em nosso canal e curtiu o conteúdo, te convido a participar ativando a sua inscrição no botão aqui embaixo. Também ativa o sininho de notificação para sempre estar por dentro das notícias, novidades, promoções e jogos grátis. E deixa aí o seu excelente gostei para a nossa alegria. Um forte abraço a todos, vejo vocês no próximo vídeo. Valeu e fui!